Toda moda popular vai ter onde se encontrar, é dia 26 de abril, o Centro Fashion vai inaugurar. Lá tem estacionamento pra ônibus, segurança de plantão, espaço físico é gigante pra facilitar a locomoção. E já tem muitos feirantes trabalhando com amor e dedicação. Toda moda popular vai ter onde se encontrar, é dia 26 de abril, o Centro Fashion vai inaugurar. Se você é feirante, sacoleiro ou trabalha na José Avelino, anote pra não esquecer. O Centro Fashion inaugura em 26 de abril, você não pode perder. Tem tudo o que a gente precisa, conforto, segurança e até pracinha pra gente comer. Venha para o mundo do atacado de confecções, o Centro Fashion, inauguração 26 de abril. Informações 32414101. Toda moda popular vai ter onde se encontrar, é dia 26 de abril, o Centro Fashion vai inaugurar.